Sabe onde estão os momentos mais gostosos? No cheirinho de café fresco, no pedaço de bolo quentinho, na mesa dividida com os amigos. E agora, na Nova Maxi Pão no Spazio Shopping Design. Um mundo de delícias esperando por você todos os dias, na nossa padaria, café, empório gourmet e buffet de almoço. Venha dar as boas-vindas ao nosso sabor. Nova Maxi Pão Spazio, Ladeira Alexandre Leonel 221. E também no São Pedro e São Mateus.